Hoje eu estou fazendo a arte de tirar o resto de tinta que ainda tem no meu cabelo e as partes que estavam amarelando de novo, tipo aqui atrás, que já deu uma limpada e nas pontas que eu passei o descolorante todo para ver se eu consigo igualar com a parte de cima aqui embaixo estava mais amarelinho, mais peruado e em cima está mais platinado Vamos ver se eu consigo, né? Agora eu vou fazer a misturinha da tinta preta e vou passar Depois eu mostro para vocês como é que ficou. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho